É uma das coisas mais loucas que eu já vi na face da terra Essa é a primeira vez que eu to testando isso ao vivo Hoje pessoal a gente tem aqui um balão solar E o que é um balão solar? É basicamente um balão gigante movido a luz solar E pessoal isso aqui nada mais é do que um saco de lixo gigante Olha só o tamanho disso aqui, parece uma cobra gigante de ar e sol Vamos erguer esse balão solar, vamos ver até pra onde ele vai Tô louco pra testar esse magnífico saco de lixo voador Olha só pra isso aqui cara, Rafael é literalmente um saco de lixo Isso aqui é um saco de lixo, não vem me dizer que isso aqui não é um saco de lixo Me venderam errado, me venderam um saco de lixo ao invés de um balão Olha aqui tem até um fiozinho pra gente amarrar ele E um pequeno manual de instruções Ok Vamos lá pra fora erguer esse balão solar E bom pessoal já estamos aqui fora e o dia está bem maravilhoso E é exatamente esse dia que a gente precisa pra encher o nosso balão solar Afinal a gente precisa de muito sol pra transformar isso aqui num balão que flutua, num balão que voa E Rafael segura essa parte aqui pra mim por favor Eu vou desenrolar até o final Vamos ver o tamanho desse balão Meu Deus não para Ainda falta muito Falta muito ainda pessoal, é sério meu Deus do céu É muito cara Não acredito que vai ser desse tamanho É sério mesmo? Caraca bicho, isso aqui tem mais de 15 metros, certo? Nossa Quantos metros você acha que tem isso aí? Eu chutaria 20 Eu chutaria 20 também, eu acho que tem 20 metros hein Ok pessoal e pra encher esse balão eu vou ter que fazer o seguinte Primeiramente eu vou ter que amarrar uma das partes pro ar não escapar Porque pessoal, vocês não tem ideia de como eu vou encher esse balão Então vamos dar um nozinho aqui, bem bonitinho Um nó mais lindo que esse dia Já tem um nó aqui cara, eu acho que é difícil de escapar ar aqui Você acha que tá bom? Eu acho que sim, será que não dá um nó com o próprio saco? Ah, eu tenho medo daí, tenho medo de estourar, acho que não Eu vou dar mais um pouco aqui e já era Agora pessoal é o seguinte A gente tem que pegar a outra extremidade que a gente não amarrou E vamos encher esse balão E sabe como? Pessoal, a gente vai fazer a coisa mais ridícula de todas Vamos correr através desse campo com isso aqui aberto Rafael, me segue agora em 3, 2, bora Ué, olha só isso aqui cara Olha aqui pra dentro, que massa Mano do céu, virou um minhocão Olha lá o tubo Agora eu vou dar mais uma corrida pessoal, bora Caraca meu, tá meio que subindo já Olha aí Rafael, olha aí Ele já tá querendo subir, só precisa encher de ar Vamos lá Olha só o tamanho disso aqui cara Tá Rafael, eu acho que pra funcionar perfeitamente só falta encher mais um pouco Mas olha só que já tá voando Já tá incrível, funcionando muito bem Pessoal, olha aqui O ar expandiu e olha como é que tá isso aqui mano Imagina que esse aqui é meu braço e eu te dou um golpe assim ó Gomu Gomu no Pistol Cara, falando sério, a gente já testou coisa muito louca nesse canal Mas eu, sem brincadeira, eu tô achando que essa é uma das mais loucas hein E é impressionante porque você enche um pouco ele de ar Daí o ar expande, ele fica mais cheio ainda E fica voando e fica sambando Parece uma cobra gigante, olha só mano Bom pessoal, acabei de amarrar aqui a outra extremidade O que a gente vai fazer agora é deixar o balão inteiro no sol por muito tempo Porque se ele ficar bastante tempo sobre o sol O ar inteiro dele vai expandir e ele vai começar literalmente a voar E a gente vai ver isso juntos, então bora esperar aqui Já voltamos com vocês, vamos ver o que vai acontecer com o balão Cara, parece um sonho isso aqui né Ele se mexe em câmera lenta né É, parece que a gente tá vendo isso aqui num sonho Isso não parece realidade Olha só Caraca velho O troço tá muito alto É um bastão gigante pro céu Vamos diminuir aqui o balão Pra isso a gente tem que abraçar ele aqui E deixar ele mais cheio no corpo dele ali Olha aí, olha aí pessoal Levantou Eu vou erguer ele lá pra cima, vamos lá Olha o tamanho disso meu gente Caraca, isso é a coisa mais gigante que eu já vi Olha pessoal, tô aqui com a sniper Eu vou tentar atirar lá na cabeça dessa minhoca gigante Vamos lá, vamos ver Três, dois Ah, não foi Quase, quase Aê, tiro certo Olha aí pessoal A cobra veio pra batalhar com a gente Mas a gente A gente tem mais sniper Ah, não deu Mano, isso aqui parece que tem vida própria Que coisa mais engraçada Já que a gente já brincou bastante com o balão Quero fazer uma parada bem diferente Eu quero simplesmente Pular em cima disso aqui Será que vai dar? Rafael, tô com medo de estourar isso aqui E vi um ar muito quente em cima de mim Mas vamos lá Vamos lá então pessoal Em três Dois Isso não é Uou Socorro Rafael, socorro Rafael Nossa mano Ah não, estourei o brinquedo Vamos então pular aqui nesse lado que ainda tem ar Quê? Tive uma ideia agora Já que abriu um buraco Onde é que abriu um buraco aqui afinal? Foi aqui ó Eu vou entrar dentro desse buraco aqui E vamos ver o que vai acontecer Até já viu pessoal Uou Caraca Mano do céu É muito grande Rafael, me dá a câmera aqui Pega aí Olha só Pessoal, olha que maneiro Tá aqui dentro Que legal Vamos puxar aqui Puxar muito Até o final pessoal Até o final desse túnel mágico Isso é uma das coisas mais legais que eu já vivi Estamos chegando no final pessoal A gente está completamente dentro do balão Meu Deus Olha só o que aconteceu Uou O balão inchou Olha aí Chegamos pessoal Chegamos no final Chegamos no final Agora a gente vai ser parido pessoal A gente vai nascer Nascer pessoal Vamos nascer Abri pra mim Rafael Obrigado Ó, pega aí Bom nascimento aí Nasci pessoal Eu sou um bebê novo O famoso tênis de rodinha que solta a faísca O nome disso aqui é Jets, Heels, Wheels E é basicamente rodinhas que você coloca no seu tênis Pra você poder andar de patins E ainda por cima Solta a faísca Muita faísca Também está dizendo aqui que as rodinhas acendem a luz Então é tipo É um brinquedo de luz Literalmente Mas vamos abrir aqui Porque eu tô louco Pra experimentar esse Jets Uou Ok, ok, ok Maneiro Bem maneiro Parece interessante Será que vai caber no meu pé? Eu tenho pé de adulto Ok É ajustável sim Então vai funcionar no meu tênis sim Vamos lá então Acho melhor fazer isso com tesoura Mas não tem nenhuma na mão aqui Meu Deus do céu Que grosseria Por que essas coisas tem que ser tão difíceis de abrir? Uou Ok Olha só Bem maneiro Tem um botão aqui O que faz isso? Aparentemente nada Ué, não faz nada mesmo? Olha que massa Ele liga a luzinha assim Poxa, cara Caraca, olha só Ele acende mesmo Eu tô achando que isso aqui vai me causar Muitas quedas, meu Mas não tem problema Porque vai ser massa Mas enfim pessoal Bora lá testar os rolezinhos Porque a gente já ficou bastante tempo aqui Bora Bom pessoal Como eu nunca andei com isso aqui antes Eu espero não cair tanto Então vamos fazer a primeira tentativa aqui Eu acho que tem que ficar com os pezinhos de calcanhar Alguma coisa assim Vamos lá então Em 3, 2 Não sei o que aconteceu Mas acho que saiu faísca Vamos lá Olha aí, cara Meu Deus Saiu faísca Como assim, velho? Mas eu não consigo andar Vamos lá Vai acabar me matando hoje Eu tenho certeza Eu quero fazer mais faísca Eu quero fazer mais coisa legal Porque hoje vai ser massa Tá pronto, rapaz? Tô pronto Pode vir Ah não, cara Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito Tá, agora que eu peguei o jeito Vamos começar a tentar fazer umas coisas um pouquinho mais arriscadas Que é tipo Primeiramente eu tenho que aprender a ficar em pé, né? Que é tipo descer toda essa ladeirinha aqui Será que eu consigo, rapaz? Consegue Vai lá então Só cuidado pra não cair na água lá no final Eu vou cuidar pra não cair na água 3, 2 Uou Olha aí, olha aí Não tentei isso em casa, pessoal Isso dói muito Olha aí, cara Tô todo arranhado já Na real quase consegui, cara Deu pra ir bastante Deu, andou direitinho Bom, tô aprendendo os macetes do rollerzinho Do rollerzinho Vamos lá de novo, vamos lá de novo Vai Olha aí, olha aí Meu Deus Cara, tô muito bem Tô muito bem Tá, mas eu quase consegui Vamos pra algo mais difícil Meu, eu quero fazer a maior faísca que eu poderia nesse tênis Vamos ver 3, 2 Sai bastante, sai bastante Tá pegando fogo, bicho Meu Deus do céu Mano do céu Só pra vocês entenderem, pessoal A faísca sai dessas pequenas pontinhas aqui que tem Que tão muito quente por acaso E quando isso atrita com a pedra Saem faísquinhas Mó legal Tive uma ideia, Rafael Tem uma ladeira aqui bem arriscada E eu vou tentar descer ela inteira Com esse tênisinho aqui Com certeza eu vou cair, meu Mas a ideia é essa, né? Ok, pessoal Tão vendo essa rampa aqui? Complicado, né? Mas eu vou tentar Em 3 2 Vai Olha aí Uou Caraca Meu Deus do céu Tá dando Tá dando Melhor não cair Se cair aqui vai doer muito Porque esse asfalto aqui, ó É bem áspero Com certeza isso aqui vai me cortar Mas não me importa Eu quero tentar Vou descer inteira Bora Eu sou um desastre Eu sou um desastre Uma coisa que eu adoro Quando eu tô sobre rodas nos meus pés É fazer manobra Então eu vou chegar andando Pular Travar ali naquela borda E voltar Isso é coisa de skatista, meu Vamos lá Isso foi coisa de ridículo Isso sim Foi muito feio Eu não sou um profissional No rolerzinho Hashtag sumião Agora vamos fazer algo arriscado, Rafael Se liga só Eu vou andar aqui por cima E vou tentar não cair na água Meu Deus Será que eu vou conseguir, Rafael? Acho que não Será que eu vou cair mesmo, cara? Eu vou estragar o rolerzinho Se eu cair na água Não tem problema Passa o teu celular pra cá Tô sem Não tem problema Tô sem Então vai lá Posso cair Só vou estragar o rolerzinho Mas é na boa Vamos lá Caraca, como é que eu vou fazer Essa curva aqui, meu? Ah, meu Deus Foi perto Foi perto, foi muito perto Beleza, consegui Agora eu tenho que voltar Ah, droga Vamos lá Agora sim, vai Três Dois Ah, de novo Ah Eu vou fazer tudo Eu vou fazer a curvinha Pular E continuar, meu É sério Vai dar certo Eu tenho certeza Três Dois Meu Deus Ah, não, meu Por que que eu fiz isso? Meu boné, não Meus rolerzinhos, meu Ah, caraca, velho Por que que eu tô sempre caindo na piscina, hein? A incrível bazuca de ar Hoje, pessoal A gente tem aqui Uma super incrível Magnífica Bazuca de ar E o que que é uma bazuca de ar, meu? É basicamente uma bazuca que Atira ar Mas, pessoal Esse brinquedo é muito legal É muito satisfatório É completamente inofensivo E eu quero muito mostrar pra vocês Vamos abrir a bazuca de ar agora Olha só Meu Deus do céu Que que é isso? Uma bacia Cara, parece uma Aquelas bacia que a gente coloca As mãozinhas, assim Coloca os pés Quando eu tô doente Opa Isso aqui já faz parte da bazuca, cara Olha só que maneiro Eu nunca vi uma pessoalmente, então Vamos ver como é que funciona Olha aqui Que massa Tem até a mirinha Que a gente vai colocar em cima da bazuca Esse aqui é o nosso cabo, pessoal E a gente tem que conectar exatamente aqui Ok, já coloquei a manopla aqui E agora a gente tem que colocar esses pequenos parafusinhos Pra gente prender elas aqui Cara, é muito mais complexo do que precisava ser, na minha opinião O que que tu acha, Rafael? Ah, tem que tá bem firmezinho, né? Pra aguentar Tem que, tem que Pra aguentar o tranco Não vou negar Precisa tá firme, sim Só achei meio complexo demais Ok, uma Um Duas Pimba Três Vamos lá, então Prender aqui os parafusos Um Vamos lá, outro Agora vai, agora vai Aê Consegui Consegui, consegui, consegui Já temos a nossa manopla e a nossa bazuca Mano, olha só isso aqui Já dá pra tirar, ó Olha só Caraca O troço é um absurdo Uou E vamos deixar ela ainda muito mais poderosa Colocando a nossa amiga mira aqui, ó Vamos lá Aê Olha só Perfeito Agora a gente tem uma Uou Uma mira Meu Deus É uma mira mesmo Olha lá Hum Ok, pessoal A nossa bazuca de ar tá completamente pronta Eu tô louco pra começar a experimentar Cara A mira funciona mesmo A mira é exatamente onde eu tô mirando Mas Essa aqui tá funcionando legal Uou Olha só esse saco plástico Já era Uou Cara, mas só agora eu percebi que dá pra fazer muita coisa com isso Bora fazer um tiro ao alvo com essa bazuca de ar Que eu quero ver quantos copos eu consigo destruir Pessoal, é o seguinte Eu vou deixar vários copos Com vários tipos de distância Só pra ver até onde o tiro do ar da nossa bazuca vai Eu tô achando que vai bastante longe Mas eu quero fazer esse teste, viu Porque eu quero ver se essa bazuca é realmente boa ou não Vamos lá então Primeiro copo aqui Em 3, 2 Funcionou Segundo Uou Caraca Que massa Eu sou O grande atirador de bazuca de ar Essa é só mexeu tipo Vamos lá, essa fileira de 3 aqui Foram 2 Vamos ver aqui como vai ser se a gente fizer uma super torre de copos vermelhos Tô achando que vai derrubar tudo com um tiro, hein? Que que tu acha, rapaz? Também tô achando, cara Né, eu também acho Bora fazer Bora Ok Maravilha Prontinha a torre pra ser destruída Hum Essa cidade é pequena demais para nós dois Torre de copos Onde é que será que eu acerto? Lá embaixo na base Que nem todo mundo cai? Ou mais em cima? Tenta derrubar só a de cima Só o topo dela Tá, pessoal Vamos tentar derrubar só o topo Vamos ver o que acontece Uou Caraca, esse foi o tiro absolutamente perfeito Você viu isso? Foi um só E o resto só caiu aqui pro lado Mano, demais Vamos derrubar tudo agora O maior estrago de todos Está presto a acontecer O super tiro da bazuca de ar Em 3, 2, 1 Que massa, cara Cara, mas eu tive uma ideia Se isso aqui lança uma rajada de ar Quer dizer que a gente pode ver isso Se a gente colocar fumaça no quarto Então eu estou achando Que a gente vai fazer isso sim Bora Vamos lá então Vamos encher isso aqui de Fumaça em 3, 2 Uh Olha lá, olha lá Caraca, que massa Uou Que maneiro Olha só isso, meu Uma bazuca de Uh Vai um círculo perfeito Tá vendo isso? Tá vendo, cara Cara, demais, meu Dá pra ver exatamente onde está a rajada de ar Hasta la vista Baby Uh Que massa Isso é demais Vamos lá então Que venha a fumaça Uh Bora, bora Olha lá Olha o tiro Caraca, errei Hahaha Eu errei de novo Uou Já foi, já foi Essa aqui agora Eu errei Meu Deus, saiu dois Uou Último tiro O melhor de todos A bazuca está quente A bazuca está com toda a munição Eu sou O incrível bazuqueiro de ar e de fumaça Os incríveis foguetes caseiros Ei Fala pessoal Eu sou o Gato Galáctico E hoje Hoje pessoal A gente tem aqui dois itens muito legais A gente tem aqui primeiramente um foguete Sim Foguete Que vai pra cima Pra longe E um carro foguete É Um carro foguete Sim Que ideia é essa Não sei Mas é ótima Pessoal Esses dois itens funcionam com uma reação química Que a gente pode fazer em casa Usando apenas bicarbonato de sódio E ácido cítrico Ou vinagre Então esses dois foguetes Dá pra fazer com coisas que a gente encontra em casa Vamos ver esses foguetão funcionando E explodindo E indo longinho Opa Olha a maravilha Caraca Vamos montar Basicamente a montagem disso São em quatro passos Então vamos fazer agora Bem rapidinho Primeiramente tem que fazer Isso Eu acho Olha aí o foguetão Tá Tá prontinho já Coloca aqui Certinho Coloca aqui a chavinha E pimba Essa é a nave miau Apolo miau Vamos lá pra fora Fazer o lançamento desse nosso foguete Bora Bom pessoal A gente tá aqui fora Com o nosso pequeno foguetinho E a gente tem aqui O nosso combustível pro foguete Uma garrafona de vinagre E também Bicarbonato de sódio E o que a gente tem que fazer agora Agora é o seguinte pessoal Tem que abrir aqui o nosso vinagre Ou o nosso Eeeeh 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 Odeio o cheiro de vinagre Já virou em mim Olha só Que bagunça Temos que encher um pouquinho aqui O nosso foguete Legal E agora A gente coloca um pouquinho de água Chacoalhamos bem Pronto Tá misturado o ácido cítrico Com água E a reação tá pronta pra acontecer Quando a gente colocar o nosso bicarbonato de sódio Agora Fazemos aqui ó Pegamos Abrimos o nosso bicarbonatinho aqui Caraca meu Tem que colocar tudo aqui ó Enche Enche mais Vamos lá então pessoal É o seguinte Já tamo aqui com o nosso tubo de reação Cheio de bicarbonato de sódio E a nossa reação química aqui De água com vinagre Ok pessoal Vamos se abaixar aqui pertinho Tem que colocar aqui na vertical Tá bem fechado Tudo certinho Agora balançar Tá aí o nosso foguetão Que já estourou tudo errado Vamos fazer um teste número 2 Porque ele estourou na minha mão pessoal Bom fazer de novo aqui a reação Nossa aguinha Encher o nosso Tubo de reação de bicarbonato de sódio Olha só isso aqui cara Nem é assim que se enche o troço Mas não tem problema Funciona na mesma Ok pessoal Teste número 2 Vamos lá nosso foguetão Vamos lá em 3 2 Fiquei segurando Cometi um erro gravíssimo Vamos lá Terceiro Ai meu Deus Cometi um erro Vamos lá Terceiro teste pessoal Agora é pra funcionar hein Quero nem saber Em 3 2 Uou Cortou meu dedo eu acho Doeu pá que essa ela tem meu boneco O que que aconteceu aqui Bom vamos lá pessoal Esse aqui é o nosso último Apolo Miau A gente vai mandar ele bastante longe agora Colocar bastante vinagre E bastante bicarbonato de sódio Porque eu quero que essa reação seja uma explosão Yeah 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 Eu tô me sujando todo E eu nem me importo Espero que tenham gostado da companhia dele Porque agora ele vai muito muito alto Vamos lá em 3 2 Uou Uou Agora foi muito longe meu Que massa vamos ver ali Quase caiu no lago Ah que sucesso Essa foi a última viagem Do nosso Apolo Miau Foi um grandissíssimo sucesso Foi muito alto Muito mais alto do que eu esperava Uou Agora bora voltar pro estúdio Porque a gente tem que montar um carrinho E ainda vamos decolar um carrinho de foguete Vamos que vamos Bom pessoal aqui nós temos o nosso carro foguete E eu acho que isso aqui vai ser muito interessante Porque ele vai na horizontal E dizem que ele vai muito rápido mesmo Tipo é um absurdo de velocidade Ok vamos lá É Opa olha só Uou Tá aqui o nosso carro foguete Pessoal vocês não sabem o trabalhão que deu isso aqui Olha só Eu cortei meu dedo Rafael o que que aconteceu Cara conta pro pessoal hein A gente poupou vocês desse tempo todo Mas acho que a gente ficou quase uma hora aqui pra Montar esse carro E como vocês podem ver ficou uma porcaria Mas o pior de tudo É que eu cortei o meu dedo E o Vlad veio aqui e fez um band-aid militar também Mas olha aqui pessoal O nosso carro foguete tá tudo pronto Eu tô louco pra experimentar isso aqui Então Bora pra rua Vamos ver o que vai acontecer no resultado final desse carro Bom pessoal tamo aqui fora com o nosso carro foguete A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez naquele foguetão pra cima A gente vai encher essa garrafa de vinagre Encher isso aqui de bicarbonato de sódio Colocar Chacoalhar E pfff E o carro vai embora Vamos tentar então Vamos lá Enchendo aqui bem na boa Tem que fazer isso rápido porque o sol já tá indo embora Vai ficar noite daqui a pouco E é melhor a gente se preparar e fazer isso aqui mais rápido Aqui vamos encher aqui o tubo de sal Assim, assim Muito bem, muito bem Perfeito Tá cheio de sal Ok pessoal Vamos lá fazer a nossa reação química aqui Tem que ter muito cuidado Vamos lá Que a gente vai conseguir Vamos lá em 3 2 Caraca meu Eu me molhei em todo Vamos tentar de novo Ok pessoal Vamos continuar aqui Teste número 2 com o nosso carro foguete Bora Acho que solta que ele vai daqui a pouco Eu acho que eu coloquei muito vinagre dessa vez Os vizinhos estão até assistindo Teste número 3 Não funciona meu Tem que tá acontecendo Ok pessoal Esse aqui vai ser o último teste do nosso carro foguete Vamos lá tentar mais uma vez Dessa vez eu espero que funcione Não quero fazer nada de errado agora Foi tão fraquinho Mas ele funciona pelo menos Bom pessoal Eu sei que eu falei que a última vez Era a última Mas agora é de fato a última Porque esse aqui É o restinho do nosso vinagre Com o restinho do nosso bicarbonato de sódio Não tem mais Essa aqui é a última tentativa Vamos tentar aqui Acho que vai ser divertido Não quero fazer nada errado Meu Deus É muito difícil cara Tem que deixar na horizontal perfeitamente Vamos lá Faleceu O incrível robô de latinha de refrigerante Hoje pessoal Eu tenho aqui partes pra construção De um robô de latinha de refrigerante Sim pessoal Agora a gente vai começar a construir um monte de robô aqui no canal Que vai nos surpreender E explodir a nossa cabeça Olha aqui que legal o nome desse robô Tin Can Edge Detector Robot Ou seja T-E-D Vamos chamar esse robô de Ted Ted vai ser o nome desse robô Gostei Gostei Nome bom Nome excelente Quanta parte aleatória do robô mano Caraca Isso aqui é realmente pra gente construir nós mesmos Mas isso aqui tudo vai virar Nosso robô incrível chamado Ted A gente vai precisar não apenas disso Mas também Uma latinha de refrigerante É eu ainda tenho aquelas Pepsi de 25 anos atrás Mas essa lata pessoal Precisa tá vazia Então Ok tá aqui a latinha de refrigerante vazia Esse aqui vai ser o corpinho do nosso Ted São todas partes bem recicláveis Na verdade tudo super descartável É só um pedacinho de plástico A única partezinha um pouquinho mais complexa É esse motorzinho aqui Que vai fazer o nosso robôzinho girar E olha o que vem dentro também Olhinhos Mano Tô muito feliz já Tô louco pra construir isso aqui Bora, bora, bora Vamos começar então Ok, começa destacando as peças aqui Tudo facilmente destacável Graças a Deus Olha só que legal Essas duas peças pra fazer o bracinho Conectar aqui Empaque Agora a gente tem bracinho articulado Tô com medo de quebrar cara Se quebrar não vai ser legal Ok pessoal São todas essas peças aqui A gente tem um monte de plástico aqui Pra gente montar Fazer um robô não é nada fácil Mas a gente vai conseguir Tá, agora pessoal A gente tem que ser especialista E colocar fio vermelho no lugar certo E fio preto no lugar certo também Aqui tem dois parafusinhos Então eu vou colocar o vermelho aqui Tá E o preto aqui Meu Deus do céu Tô com medo que vai explodir Ok Conexão pronta Não explode Por favor Pelo menos não agora Pode ser no final do vídeo Agora a gente tem que fechar a base aqui Bem tranquilo Pra não dar problema nenhum É isso mesmo E a parafusar Pronto Pessoal, agora a parte que a gente tava esperando O corpo do nosso robôzinho Tem que colocar assim Aê Já tá Já tá Vai dar Vai dar Bom pessoal Agora tá na hora de colocar os nossos bracinhos E vou colocar assim Tá quase pronto o nosso robô Tá, agora falta colar os nossos olhinhos aqui Bem direitinho Deixa eu ver se colou Afinal não Caraca mano Não tá colando Era auto colante Sou muito burro Agora sim ó Prontinho Ó o zoio Ó o zoio E agora aqui Pronto Só meter o zoio Vamos lá pessoal Essa parte é importante Vamos dar vida ao Ted Olha aí Olha aí Olha aí Como é que não entra? Olha só que fofo Mano Droga Tadinho meu Acabou de nascer E já recebeu o maior tombo da vida dele Desculpa Ted Obrigado Agora falta só colocar a pilha A cabecinha dele O capacete Olha só que legal Tem um dominho na cabeça dele Que fofo Ok Tudo certo pessoal O nosso robô tá pronto É sério O Ted tá pronto Ele tá vivo Ele tá feliz Né Ted Vamos ligar ele pra ele funcionar pessoal Já tá tudo pronto A bateria tá colocada É só ligar essa chavezinha aqui De liga e desliga Ok Agora é hora da verdade Em 3 2 Não Não funcionou Droga Pessoal estamos com dificuldades técnicas A gente já volta aí Vamos resolver tudo Afinal construir um robô não é Não é tarefa fácil Tá pessoal A gente descobriu agora Que na verdade O que tava errado Era essa pilha Essa pilha aqui tava usada Então ó Tchau tchau pra aquela pilha Já colocamos uma nova aqui Então eu acho que agora vai funcionar Vamos lá Encaixando o robô de novo Perfeito O Ted tá pronto pessoal Ok pessoal Finalmente vamos dar vida ao Ted Eu vou ficar louco Isso aqui pra funcionar Meu Deus do céu Em 3 2 Tá funcionando Tá funcionando Ted Cuidado Ted NOOOOOO Ô meu Ele prometia Não cair fora da mesa Ele tem até um sensorzinho Aqui que funciona assim Mas ele caiu fora da mesa Não é possível acho que tem algo errado pode não vai ter que vai se consegue não vai ter que você consegue você não vai cair você não caiu ted caraca meu deus o ted é muito mágico cara funciona que massa que droga foi funciona muito bem e muitas vezes que ele não cai mas tem outras que o peso dele está tão forte sabe o peso dele da lata que ele acaba caindo pra fora mas mano que coisa mágica a gente acabou de construir um robô pessoal que o nome dele é ted olha que mágico meu legal então pessoal agora a gente vai fazer uma pequena corrida de robôs de um lado temos ted o robô vai lá ted e do outro lado a maldosa barata eu não gosto de barata pessoal é só por isso vamos ver qual que é mais rápido eu quero muito fazer essa corrida vou ligar que a barata ligou deixa eu ver tá funcionando tá funcionando direitinho direitinho volta aqui barata a linha de chegada vou ligar agora o ted tá funcionando no momento que eu colocar o ted na mesa eu vou acionar barata então vamos lá 3 2 vai vai ted não não deixa barata correr vai ted perdeu cara meu amigo você é um perdedor hoje pessoal a gente tem mais um robô aqui que a gente vai construir juntos só que dessa vez pessoal esse robô é muito impressionante porque ele não usa bateria não usa pilha não usa absolutamente nada só usa sal sim sal isso aqui mexe o robô com sal como e olha que bonitinho que ele é na verdade nem é tão bonitinho ele parece um robô mesmo é isso é isso tudo como vocês podem ver um monte de pecinha o nosso manual de instruções tem isso aqui também é um potinho de ketchup colocar ketchup e comer bom mas vamos lá que essa montagem vai ser divertida a última foi muito divertida também certeza que dessa vez vai ser ainda mais fácil tem pouquíssimas peças olha só que a gente 1 2 3 4 5 6 7 peças no robô uau bom mas não são apenas essas peças que a gente precisa para fazer funcionar esse robô que a gente também precisa é de sal sim pessoal isso aqui é sal até virando aqui em mim olha só salguei toda a mesa e aguinha tá boa ainda água daqui a pouco vai estar salgada isso aqui pessoal vai ser o combustível do robô água com sal ok vamos começar construindo esse robô tô achando que a gente vai chamar esse robô de salzinho que tu acha o nome salgadinho salgadinho é ótimo salgadinho ok vai ser o salgadinho pessoal gostaram do nome eu acho maneiro né coloca aí salgadinho nos comentários junto com o hashtag somial porque a gente vai construir agora um salgadinho primeiramente a gente tem que colocar as rodas no robô uma prontinho e duas perfeito não é isso aqui é agora nesse mastro aqui a gente coloca os dois bracinhos do robô olha só fofura ae ai agora ele dá braço ó que abraço 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 já dá pra ver aqui ó gira rodinha legal cara que legal isso aqui vai funcionar certo agora a gente coloca a cabeça sim muito bom muito bueno e essa parte é sempre assustadora porque eu vou passar os fiozinhos aqui o fio da esquerda e o fio da direita mano eu sempre acho que vai explodir uma bomba quando eu começo a misturar esses fio vermelho e azul assim é mó estranho de fazer essas coisas aqui pronto também presinho bem bonito ó agora tem que colocar a parte mais importante pessoal a cabeça e essa parte pessoal é incrível porque a gente vai ter que colocar uma solução de água com sal aqui pra dar energia para esses fiozinhos mexer em a bateria e moverem o robô então é inacreditável é de explodir a cabeça e pra fazer essa solução pessoal a gente precisa de três coisas e é bem bizarro que eu vou explicar agora prestem atenção a gente precisa de uma chapa de magnésio e colocar aqui depois a gente precisa de tecido pra absorver água com sal olha que amor que delicado e por último pessoal uma chapa de cobre em cima de tudo daí pessoal muito delicadamente a gente tem um saco aqui de carbono daí aqui ó com muita delicadeza a gente coloca um pouquinho de carbono aqui e meu deus do céu isso aqui é basicamente ponta de lápis e enche aqui ó ai ai meu deus é isso e agora pessoal a gente fecha o sanduíche sanduíche de carbono magnésio cobre meu deus do céu isso aqui é a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida agora a gente coloca a cabeça dele assim então olha só que estranho pessoal o fio vermelho está conectado com a chapa de cobre e o fio azul com a chapa de magnésio meu deus do céu química 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 porque eu não estudei química na escola ok pessoal e a última parte pra gente começar a funcionar o salgadinho vou desenhar olhinhos nele vai ficar muito fofo olha só eu quero que ele tenha olhões bem grandões assim ó bem fofo mais ou menos desse tamanho assim agora pinta direitinho perfeito maravilha agora corta ae tá aqui os olhão parece o olly cara mano do céu é mais expressivo mais bonitinho parece um robô nenê um robô nenê movido a sal ok pessoal finalmente está aqui o nosso salgadinho deixa eu deixar ele aqui vamos tentar fazer funcionar logo vamos fazer a nossa gasolina do nosso robô água com bastante sal meu deus do céu será que vai funcionar opa um pouquinho demais eu acho agora mexe a solução solução bem salgadinha agora é hora da verdade vamos ver se o salgadinho realmente vai funcionar ou não temos aqui a nossa gasolina do nosso salgadinho vou pegar com conta gotas puxou puxa mais ok tudo certo vamos ver se vai funcionar em três dois vai e agora não está funcionando a primeira tentativa é sempre mais difícil eu só preciso apertar esses parafusinhos aqui isso vai dar melhor contato e vai fazer finalmente o salgadinho funcionar é isso salgadinho é isso foi quase isso vai salgadinho vai gasolina 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 por favor salgadinho ok pessoal acho que eu já sei qual é o problema porque não tava muito mexido aqui e ficou um pouco de sal em cima agora vamos colocar só a água com sal enche bem o robô zinho enche bem vai lá robô zinho essa é a gasolina tô gasolinando o robô zinho eu sei que você consegue por favor salgadinho e se eu apertar aqui ó tá funcionando ó a rodinha tá funcionando tá o que tá acontecendo pessoal é que tá funcionando super direitinho porém ele não tem força o suficiente pra levar o carro então acho que vou ter que colocar mais sal na solução pra gasolina ficar mais forte super potente mais sal bora meu chapéuzinho tá mais sal do que água tem muita água nesse sal ó vamos salgadinho vamos você consegue se mexe olha aí vai salgadinho vai peraí tem coisas no caminho tem coisas no caminho é por isso que ele não tá indo vai salgadinho você consegue salgadinho você tá conseguindo salgadinho vai mais gasolina mais vida mais vida mais vida ó meu deus meu deus salgadinho salgadinho tá vivo ele teve que perder os olhos pra tá vivo meu não é possível caraca eu nunca vi isso acontecer antes coisa mais fofa vai lá salgadinho você consegue de novo a peraí acabou a gasolina dele acabou a gasolina vamos colocar mais enche o tanque enche o tanque vai salgadinho você consegue grande salgadinho cara eu preciso que ele faça uma corrida com outro robô ok pessoal agora vamos fazer corrida de robô meu eu não acredito que eu tô falando que eu tô fazendo corrida de robôs que eu construí vocês lembram do ted pessoal sim ele voltou tá aqui com a gente ted contra salgadinho quem será que vai ganhar essa corrida a grande corrida de robôs mano não acha impressionante ter dois robôs um contra o outro e os dois a gente construiu tudo junto muito massa bom mais difícil mesmo é fazer o salgadinho funcionar corretamente então eu vou ter uma atenção um pouquinho especial pra ele gasolina ele bem vou ligar o ted ted ligado bom pessoal tá funcionando os dois robôs quem será que vai ganhar em três dois dois olha lá o ted meu deus salgadinho 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 que desastre que destruição que caos mas o salgadinho ganhou mano demais caraca o salgadinho é muito rápido porque que fez isso estourou cara foi atropelado foi atropelado ah o ted a gente esqueceu né o ted nunca cai fora da mesa vamos fazer os dois robôs aqui brincar ó eles interagindo ó eles não se gostam pessoal pega ele salgadinho pega ele salgadinho pega ele salgadinho empurra ele isso meu deus ted vai derrubar o salgadinho o ted é muito mais forte pessoal batalha de robô ooooooo transformando minha banheira no arco iris fui hoje hoje pessoal a gente tem uma coisa aqui muito legal chamada bombas de banho e eu sei que parece um nome muito louco um nome muito explosivo um nome perigoso mas na verdade é exatamente o contrário porque bombas de banho é uma das coisas mais legais que existem na face da terra deixa eu mostrar pra vocês tudo o que tem dentro dessa caixa olha só essas aqui são as bombas de banho olha que coisa mais bonita que coisa mais colorida que coisa mais charmosa bom pelo que vocês podem ver isso aqui é basicamente um sabonete que quando você coloca embaixo da água explode dissolve e deixa a água toda colorida e o banheiro todo cheiroso e com apenas uma dessas bombas você é capaz de pintar inteira a sua banheira a água vai ficar toda colorida tipo no caso rosa só que hoje a gente não vai usar uma bomba de banho a gente vai usar todas bombas de banho pra deixar o banheiro legítimo arco iris e o mais legal dessas bombas é que cada uma tem um sabor cada uma tem um nome e cada uma tem um cheiro bom pessoal como vocês podem ver a gente tem várias bombas de banho aqui a gente vai colocar todas na banheira inclusive a anjo que foi despedaçada aqui ó mas não tem problema as outras não vão ser despedaçadas então vamos lá pra banheira vamos ver como é que vai ficar esse experimento ok pessoal já estamos aqui no banheiro a banheira ta cheinha como vocês podem ver aguinha limpa, aguinha gostosa, aguinha pelando ai 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 ta fervendo vamos entrar aqui na banheira tudo certo já estamos aqui com nossas bombas de banho ahhh iiiiih ahhh ta tudo perfeito nossa ta mó gostoso cara eu podia ficar aqui por anos se eu quisesse tá eu acho que pra ficar mais legal a gente tem que encher mais enche banheira enche vai isso aqui ficar uma arco iris gigante tudo certo tudo certo bom pessoal deixa eu só mostrar pra vocês como vai funcionar primeiro com essa primeira bomba aqui de eucalipto a gente ta pronto pra explodir a nossa primeira bomba de banho Rafael to pronto cara to curioso pra ver o que vai acontecer olha que legal que maneiro o formato é muito muito bom muito sólido é uma esfera perfeita com cheiro de eucalipto muito gostoso vamo lá primeira bomba de banho aqui pessoal em 3, 2, vai uau olha só meu meu deus ela ta simplesmente colorindo toda a banheira caraca o cheiro ta muito bom humm nossa senhora muito bom mesmo olha só pegar ela aqui ó ah ela ta toda dissolvendo é tipo aquelas vitaminas que a gente joga na água saca? de laranja efervescente isso 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 aqui é uma banheira perfeita pra curar qualquer coisa eu to me sentindo mais saudável já essa aqui é uma bomba infervescente ela não vai explodir que nem as outras bombas de banho mas olha a cor já meu ta completamente de menta beleza pessoal vamo misturar as cores aqui ó com essa aqui que se chama beach bliss que é tipo humm felicidade de praia basicamente vamo colocar um azulão aqui porque vai ficar muito bacana azul e verde combina e fica bonito muita muita calma nessa hora já estraguei já estraguei já estraguei que burro ronaldo para vai 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 coloca a bomba na praia em 3, 2, vai ó o azul vindo caraca olha o azul uau que massa olha a reação química que da isso meu é muito bom que cheiro bom que cheiro gostoso que cheiro ótimo olha isso aqui vai misturar as cores tudo e vai ficar um arco iris ou uma coisa muito louca eu to louco pra ver o que vai acontecer vamo deixar todas as bombas aqui dissolvendo e vamo ir colocando todas agora pessoal vamo colocar a mais bonita de todas a citrus porque ela tem todas as cores aqui vamo la explode bombinha explode vai uau que massa que massa olha o tanto de cor cara meu deus do céu essa aqui ta dissolvendo muito rápido uuuuhuuu agora é a hora da vitamina c pra deixar alaranjado essa cor verde não vai sair nunca vamo ver já foi verde vamo ver a proxima cor que vai predominar aqui na nossa água parece que a banheira ta fervendo olha só rafael tem fumacinha por todos os lados agora essa aqui vai la laranjona uau 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 mano ta ficando preto que que ta acontecendo a gente ta misturando todas as cores olha só quantas já tem aqui meu deus tenho três aqui na minha mão vai 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 vamo la vamo la vamo la precisamos de muito mais muito mais ó essa aqui é muito bonita é vermelha vamo ver uau essa aqui explodiu toda mano do céu ela simplesmente desintegrou tem mais esse pedaço aqui boa vamo colocar o que tinha feito da anjo essa aqui é a primeira que a gente estourou toda vamo misturando tudo caraaaca pessoal agora eu tive uma ideia eu vou abrir todas de uma vez e colocar todas na água ao mesmo tempo pra ver como vai ficar essa banheira absolutamente louca bom pessoal pelo que vocês podem ter visto a água misturou tanta cor que ficou preto amarelado esverdeado então a gente vai repor toda a água agora e vamo jogar todas ao mesmo tempo pra transformar a banheira finalmente no nosso grande arco iris e não nessa meio água de esgoto se bem que água de esgoto também é arco iris eu gosto de água de esgoto ok tudo certo vamo começar com uma dupla vai vamo ver o que vai acontecer com essa aqui olha ai mano do céu agora a rosa vem cá rosa tudo lindo tudo lindo tudo lindo eu quero uma banheira de arco iris pra mim aaah vai aaah aguenta isso isso meu deus do céu olha isso rapoel vira um arco iris cara ta um arco iris gigante que coisa mais incrível mano conseguimos a nossa banheira de arco iris que a gente tava tanto esperando que fantástico absolutamente fantástico e absolutamente confortável também amarelo laranja azul aqui também ta todas as cores aqui do espectro meu ta tudo aqui mano que coisa mais sensacional vamo balançar bastante olha só a água mano ta ficando meio preta a água mas a espuma toda ta bem colorida ó que patrão que patrão ó o patrão do roblox aqui ó essa é minha banheira e é assim que eu gosto de tomar banho truques incríveis com os imãs mais fortes do mundo hoje pessoal a gente tem aqui várias coisas diferentes pra gente fazer truques incríveis com imãs e dessa vez temos coisas muito novas pra brincar como por exemplo o pó de ferro e também o imã mais forte do mundo que ta nesse isopor aqui dentro eu to louco pra mostrar o poder desses imãs o poder dessas coisas todas mas vamos começar fazendo esses truques aqui pessoal deixa eu mostrar pra vocês isso aqui ó isso aqui se chama pó de ferro que é literalmente ferro em pó só que como vocês sabem pessoal o ferro se atrai por imãs ou seja eles vão magnetizar quando eu colocar esses imãs aqui olha só eles já grudam um pouquinho olha só viu ele da uma puxada mas vamos lá esse imã aqui é muito legal pessoal porque é um imã de neodímio é um dos imãs mais fortes do mundo porém não é tão forte como aquele que eu vou mostrar depois mas ele não perde muito não sinceramente olha só isso aqui ó isso aqui ó é muito 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 forte é muito louco mesmo tanto que até é difícil de separar os imãs o que eu vou fazer é o seguinte pessoal vocês estão vendo esse disquinho de imã aqui eu vou deixar ele embaixo dessa folha e eu quero muito mostrar pra vocês o poder desse imã com o nosso ferro em pó olha só eu vou colocar um pouco aqui ó esse ferrinho aqui só pra vocês verem o poder do imã ok tudo certo tão vendo né tá tudo aqui todo o nosso pó de ferro vamos aproximar agora do imã que tá aqui ó vamos aproximar olha o que vai acontecer olha só vocês vão se impressionar em ver os campos magnéticos tá vendo aqui ó já tá colando algumas olha só agora vai colar tudo mano olha que maravilha isso aí que coisa mais incrível olha que impressionante meu deus do céu caraca velho olha isso meu deus do céu isso é muito incrível muito legal mesmo dá pra ver direitinho todos os campos magnéticos do imã e é realmente uma coisa muito impressionante vamos passar pro lado olha só mano isso é muito louco cara meu deus do céu como é que pode tá girando tá girando vai 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 vamos ver aqui rapael se vai colar o nosso disquinho em 3,2 olha só colou colou mesmo cara colou não é possível colou os dois olha isso agora vamos dar uma pequena exagerada vamos dar uma pequena exagerada vamos colocar muito pó de ferro vamos ver qual vai ser a reação eu quero ver essa folha cheia de pó olha lá bastante hein bastante vamos lá vamos puxar pro nosso imã já consigo ver ele aqui ó dá pra ver direitinho quando eles já estão fazendo o trabalho deles olha lá pessoal vou fazer isso aqui muito rápido vamos ver o que vai acontecer em 3 2 vai uau caraca mano do céu olha o tamanho do negócio olha o oceano de pó de ferro que a gente tá mexendo com o imã embaixo e ele forma uns espinhos isso é a coisa mais legal cara o meio não é magnetizado ou seja olha que coisa bonita parece umas arvorezinha cara vamos colocar todo esse ferro aqui no copo vamos deixar ele bem aqui direitinho porque depois a gente vai fazer uma experiência muito legal com o copo deixa eu tirar ai meu deus do céu não sai mais não sai caraca como é difícil como é difícil isso meu amigo saiu 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 que bom que bom pessoal eu quero fazer um experimento agora eu vou colocar dois imãs aqui muito pó de ferro no meio muito mesmo muito 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 mesmo e agora eu vou simplesmente aproximando esses imãs de neodímio bom basicamente esse pó vai ficar colado pra sempre no imã não vai ter como tirar eu acho então vamos ver esse experimento agora tá tudo certo olha lá vamos lá vamos ver o que vai acontecer ai meu deus do céu ai meu deus do céu vai 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 caraca já tá colando já tá colando olha agora olha agora uau que maneiro caraca olha a montanha caraca olha ali uns espinhos velho que sensacional olha a montanha que a gente ergueu de pó de ferro meu e parece tudo uns espinhos que querem se atrair um no outro virou uma ponte ah que legal cara eu adoro brincar com imã é muito divertido olha só dá pra pegar um bonequinho e ele atravessa a pontezinha aqui ó bom esse experimento do papel é muito legal pra ver realmente os campos magnéticos e poder dar uma brincada porém vamos fazer algo mais interessante agora bom quero fazer um pequeno experimento agora nesse pó que ficou aqui nesse copo d'água vamos colocar um pouquinho mais só pra deixar mais bonito agora olha o que acontece quando eu aproximar os imãs desse pó de ferro aqui do copo olha que maneiro tão vendo vou levantar tudo se liga mano do céu que massa cara levantou todo todo pó não ficou nada lá embaixo simplesmente levantou tudo da maneira mais louca possível vocês tão vendo essa bagunça que eu tô fazendo na mesa aqui eu vou limpar toda ela com imã e vai ser muito legal sério se liga só tá vendo Rafael olha quanta coisa tem tô só de olho nessa sujeira aí só de olho na sujeirada não se preocupa eu tenho a solução pra limpar tudo olha só o que vai fazer daqui ó vai imã você consegue foi olha isso mano do céu meu Deus ele limpa tudo ele absorve tudo o imã é o melhor limpador de tudo bom pessoal agora eu quero fazer um experimento muito bacana vamos encher esse copo de água com pó de ferro olha só o que vai acontecer vai ser muito maneiro tá vendo Rafael tá tudo misturado tanto a água quanto o pó de ferro tá tudo ali ó vamos dar uma mexidinha pra separar mais ainda deixa a água com mais pó de ferro e eu quero mostrar uma coisa pra vocês muito interessante vocês tão vendo tudo isso que tá aqui vamos separar o pó de ferro da água sim isso tem como é possível se liga olha isso mano dá pra puxar ele aqui ó cara meu Deus do céu isso é muito incrível porém eu preciso de mais força muito mais força se liga só vai agora sim ó agora eu vou puxar todo o pó de ferro da água e vou trazer pra cima sai tem que tirar pó de ferro da água tem que dar um jeito de filtrar essa água aqui olha só mano olha que impressionante solta ficou já tá aqui ó mas vamos tirar ele todo aqui tá exatamente assim ó ah conseguimos malandro olha isso vamos deixar a água limpíssima ficou aguado o ferro mas era de se esperar né era de se esperar que essa água ia deixar o nosso pozinho de ferro molhado porém aqui ele não parece molhado olha só que coisa mais impressionante ele só fica molhado quando eu tiro ele do magnetismo que nojinho que nojinho mas agora pessoal o momento que vocês todos estavam esperando vamos tirar finalmente o nosso super imã aqui o nosso imã de neodímio cá vem cá vem cá deixa eu mostrar pra vocês ele vem no isopor porque é muito perigoso tirar ele aqui viram como é perigoso pessoal esse é o imã de neodímio ele é simplesmente o imã mais raro da terra e ao mesmo tempo também o mais forte vou só mostrar pra vocês uma demonstração rápida vou colocar ele caraca olha aqui já grudou na mesa meu mano do céu olha só caraca olha só mano olha isso que louco mano que louco isso aqui vamos colocar aqui na mesa e vou botar um pouquinho do pó só pra vocês verem a diferença de cima poderosaço mano do céu é na hora é simplesmente na hora nenhum pozinho vai pros lados vai simplesmente diretão e olha só ele é na superfície inteira cara impressionante isso aqui é muito forte olha só isso aqui cara que legal sai como pó vai lá e fica como uma estaca o negócio faz até barulho cara que legal velho olha só parece uma flor desabrochando é uma flor magnética descobri como fazer uma flor magnética é assim mano do céu eu não paro de soltar e ele não para de atrair caraca você é muito louco meu muito louco eu nunca vi nada parecido nesse nível aqui ó só com esse super imã mano do céu é muita coisa bizarro bizarro até agora eu não deixei de deixar parar cair o pó de ferro e olha só tudo que dá pra fazer mano nossa senhora Rafael tu vai ter que tirar o neodymy aqui de baixo vamos lá pra gente recuperar esse pó vou pegar ele aqui vai tenta nossa é muito difícil aaaah ta puxando muito pera ai consegui vai aaaai meu deus conseguiu virou puro pó que coisa mais incrível ok agora que eu já consegui provar pra vocês o quanto esse imã é melhor vamos começar a fazer uns pequenos experimentos se liga só bom num dos últimos vídeos que eu tava brincando com imãs eu coloquei na thumbnail uma coca cola mas na verdade pessoal o imã não puxa coca cola porque isso aqui é alumínio não é ferro porém se eu colocar eu sei que isso aqui é uma lata diferente se liguem só se eu encher de pó de ferro aqui dentro vamos ver o que vai acontecer vamos ver vamos ver né coloquei tudo todo o pó de ferro dentro da nossa pequena latinha de coca cola e agora pessoal será que o nosso imã vai atrair a nossa coca cola vamos ver então em 3 2 vai ae funcionou conseguimos atrair a nossa coca cola será que a gente consegue agora disso mano do céu é muito difícil de tirar de volta cara já parou pra pensar que todas as camadas dessa lata aqui ó não interessam porque o pó que tá dentro é o que tá atraindo o nosso imã isso é muito impressionante meu ok pessoal mas quero mostrar uma coisa muito muito legal pra vocês esse aqui é o nosso slime magnético vamos testar o que acontece com o nosso neodymy aqui ó vocês vão com certeza gostar dessa parte porque essa parte é minha favorita pegar uma folhinha aqui mais uma vamos deixar assim e agora vamos tirar o slime magnético temos aqui o nosso slime magnético ele é bem bonito ele mela né ele é todo gosmento feio pretinho bonitinho porém pessoal em todo lugar desse slime tem pó de ferro que vai ser atraído pelo nosso imã então se liguem só pessoal vocês vão adorar isso aqui ó olha só que massa Rafael tá pronto olha isso aqui cara você tá vendo meu ele tá querendo me dar um beijinho foi mano do céu ele que é engolindo a sua imã meu deus do céu isso aqui é muito impressionante caraca agora ele vai atrair toda a massa dele do slime caraca velho isso é muito legal parece que é uma gosma gigante engolindo imã meu isso é muito impressionante meu olha só isso aí uau 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 e ele não deixa ó não quer não quer simplesmente não quer fazer só mais um experimento que vocês vão adorar se liga só a gente abre aqui ó um pequeno círculo coloca no meio e vamos ver tudo o que vai acontecer ai 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 ó se liga só olha a galera vai chegar pra beijar ele ó olha o abraço que vai dar o slime olha todo mundo sendo atraído pro meio mano do céu caraca velho isso é muito legal todo mundo se atraindo pro meio pra ir de encontro com o nosso imã o imã é tipo o galã da galera o imã simplesmente pensa assim ó ai todo mundo quer me beijar tá todo mundo consumindo olha só cara que legal parece que tão consumindo o imã meu ele vai ficar completamente engolido pela slime magnética e ai rapel impressionante né parece aranha movediça parece que é realmente parece mesmo que ta engolindo ele hoje pessoal a gente tem aqui ferro fluido aquele liquido alienígena aquele liquido bizarro que faz um monte de coisa bizarra magnética se vocês não conhecem vocês vão descobrir agora é uma das coisas mais loucas que eu já vi na face da terra inclusive pessoal não não é um liquido alienígena não na verdade é bem terrestre porém como ele tem propriedades magnéticas ele acaba se comportando de maneiras loucas de maneira que a gente não costuma ver no planeta terra e tudo isso ta dentro dessa caixinha aqui vamos abrir com muito carinho muito cuidado olha só o que tem dentro aqui rapel esse aqui é o ferro fluido meu deus ele até já pegou um zima aqui ó pra te ver como é uma substância magnética mano olha só quanto aviso tem aqui quanta coisa de perigo de não inalar não colocar na pele e olha e o que mais vem aqui vem também luvas de proteção isso aqui a gente vai acabar precisando bastante rapel porque isso aqui suja pacas é literalmente um óleo e fica fazendo sujeira em todo lugar que ele passa tem também aqui um contador de gotas é essencial pro nosso pra gente contar as gotinhas do nosso ferro fluido e também tem aqui um manual de instruções de o que fazer e o que não fazer com esse tipo de líquido mas pessoal a gente não vai colocar isso aqui na mesa não a gente não é louco porque senão a gente vai ter que colocar a mesa fora de tão perigoso que esse aqui a gente vai pegar esse aquário aqui de peixes tamo preparado rafael? tamo preparado cara muito preparado será? eu acho que sim vamos ver então pessoal finalmente vamos colocar as mãos no nosso ferro fluido a substância alienígena substância essa completamente bizarra vamos lá ok caraca 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 meu deus do céu eu acho que eu deveria estar usando algum tipo de máscara né já sei ah não podia faltar aqui né segurança em primeiro lugar né ainda mais porque isso aqui causa irritação nos olhos vamos lá pela primeira vez aqui no gato galáctico a gente vai dar uma brincadinha com o ferro fluido manda ele aí caraca olha pra essa substância meu que coisa mais louca já de primeira parece um óleo óleo bem oleoso e é como eu falei pessoal esse liquido aqui tem partículas magnéticas em todos os lugares ou seja ele vai reagir muito bem com o imã e a gente vai ver agora o que que vai acontecer com esse ferro fluido com o imã vamos ver aqui vou colocar ele aqui ó em 3 2 caraca olha pra isso meu olha os espinhos que ele forma que coisa mais louca que experimento louco meu que liquido louco pelo amor de deus isso é muito louco muito louco mesmo olha só esses espinhão que forma caraca meu é tipo uns espinhos parece Sonic parece um ouriço isso aqui cara a gente está literalmente pintando o chão do aquário isso é legal é educativo é divertido estou me divertindo muito Rafael isso aqui eu não pensei que o experimento seria tão lúdico assim né hahaha que massa meu vamos pintar toda aqui essa base só para deixar bem charmoso bem elegante bem bonito olha as pessoas devem começar a pintar prédios assim rapaz por dentro ao invés de pintar por fora com andames e coisas perigosas se dá para pintar por dentro porque não é só colocar ferro fluido em todas as tintas mano olha só a gente literalmente preencheu toda a base do aquário com nosso amigo ferro fluido porém pessoal não é apenas isso que essa substância pode fazer já que a gente está vendo muita reação com imãs diferentes a gente pode trazer imãs ainda mais poderosas para ver o que acontece com o ferro fluido vamos colocar então um pouquinho mais de ferro fluido aqui na nossa base do aquário caraca agora coloquei demais coloquei de monte vamos dar mais uma brincada aqui onde tem bastante ferro fluido trazer tudo para olha só para as paredes agora olha isso rafael dá para pintar até a parede mano como assim que legal cara hahaha que massa que massa que massa fica tudo um espinho olha só bem aqui em cima dá oi dá oi aqui para o oriço olha só que coisa mais bonita nossa meu o cheiro pessoal é um cheiro fortíssimo de óleo tem também um cara é bizarro é um cheiro bizarro parece óleo de carro com um pouquinho de álcool assim é difícil de explicar olha só o que acontece se eu soltar 3 2 que coisa maravilhosa como é que é possível algo assim porém pessoal tem muito mais coisa que dá para fazer com esse líquido bizarro e a gente tem bastante ferro fluido e bastante imã para mostrar para vocês vamos fazer um outro experimento que é muito legal aqui que é basicamente usando pregos ok pessoal aqui estão a gente está aqui com vários elementos metálicos vários elementos para serem magnetizados com nossos imãs e vamos ver o tipo de reação que dá diferente aqui né com esse ferro fluido mas antes de fazer isso eu tenho que dar uma forrada aqui Rafael porque olha se cair ferro fluido aqui na mesa já era mas não tem problema certinho certinho vou colocar de novo a proteção isso pessoal vai ser um pouquinho mais arriscado do que normal ok pessoal seguinte vamos lá colocar um pouquinho de ferro fluido aqui no prato é isso 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 agora a gente faz o seguinte a gente abre o que é isso aqui por que a gente comprou isso cara foi eu que comprei isso não sei nossa eu estava completamente enganado eu nem queria isso aqui cara comprei no impulso olha só pessoal vocês estão vendo esse parafuso aqui isso que a gente vai fazer agora pessoal é o que se chama escultura de ferro fluido porque basicamente se a gente magnetizar ou seja colocar um imã em cima aqui do parafuso o ferro fluido vai ser atraído e vai fazer uma escultura inteira de espinhos vamos dar uma olhada olha só rapaz vamos lá 3 2 eu acho que precisa de um imã mais forte não está puxando o suficiente não magnetizou o suficiente mas olha ali cara que coisa mais louca meu Deus virou uma coisa completamente diferente caraca como é que tem essa forma meu aaaah viu já ia ter perdido a mesa nessa ai hein Rafael outro experimento legal de fazer é pegar um pouquinho aqui de ferro fluido no conta gotas isso olha só agora Rafael se a gente magnetizar esse parafuso olha o que acontece quando a gente coloca vai colocando ferro fluido no parafuso caraca olha isso mano é muito louco e vai indo para baixo cada vez mais cara isso é muito louco isso é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida esse é um experimento absolutamente louco olha só ele se prende no parafuso isso é muito maneiro cara e fica uma coroa né parece uma coroa de espinho é tipo um abacaxi abacaxi de magnetismo muito legal cara olha a lambança que a gente já fez Rafael a gente já teria perdido a mesa e olha meus dedos isso aqui causa irritação na pele tem que cuidar tem que cuidar para não pegar na pele esse imã que a gente está usando é um imã bom mas não é um imã tão potente então a gente conseguiu um imã hiper potente agora para poder testar o ferro fluido se liga só e temos aqui o nosso super imã poderoso esse sim vai causar umas reações muito mais legais quer ver ó olha só a diferença que ele já faz só aqui ó olha só já pega tudo e tá de longe Rafael você não tem noção olha aqui tá de longe meu olha aqui cara ele nem pegando tá já tá puxando ali os espinhos cara isso aqui é muito louco isso aqui é muito poderoso mesmo uau que massa ok ele sujou todo já mas não tem problema é pra isso que ele serve parece nanquim meu molho shoyu vou comer um sushi com isso aqui o que ele tá pegando aqui? ele tá pegando a mesa eu acho caraca ele tá pegando um metal que tá lá embaixo da mesa isso aqui magnetiza tudo olha o louco bicho nossa legal legal ok olha só pessoal quero fazer uma coisa diferente agora eu vou fazer olha só olha pra isso mano ele tá se atraindo pro pro fluido caraca isso é muito louco olha o que acontece pessoal quando eu coloco esse imã aqui dentro mano isso é a coisa mais louca do mundo olha só eu vou jogar ele pra lá ele fica se mexendo sozinho literalmente ele tá sendo atraído por todos os lugares magnéticos aqui cara isso é absolutamente louco como é que o imã funciona cara? sério é muito louco cara olha só não para não para o que acontece se eu colocar esse aqui aqui olha lá olha isso olha isso ele não para é um carrinho vamos vamos magnetizar essa parada toda olha só em 3 2 vai lá uau vocês tão vendo isso pessoal olha o que tá acontecendo todo o ferro fluido tá vindo de encontro com esse imã aqui caraca olha que massa a escultura que a gente acabou de fazer se a gente colocar muito ferro fluido aqui quer dizer que vai ficar cada vez mais louco então vem cá carrinho olha só pessoal se a gente fizer isso aqui ó olha lá tá crescendo tá crescendo meu deus tá crescendo muito uau caraca mano do céu virou uma flor tá o seguinte o que a gente vai fazer agora é deixar esse imã aqui se mexendo que nem louco e vamos colocar todo o ferro fluido aqui todo 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 vamos ver o que vai acontecer olha essa reação que acabou de dar cara que coisa mais maravilhosa que coisa mais louca rafael tu não tem ideia ele tá com uma capa de ferro fluido eu queria muito olha só olha só isso aqui tá vendo? sim ele tá com uma capa eu consigo sentir é como se tivesse uma camada plástica em cima só que é apenas de fluido que tá sendo atraído por esse super imã isso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi e eu tô completamente fascinado com isso olha isso olha isso mano 7 brinquedos incríveis que você pode fazer com coisas de casa ei fala pessoal sou o gato galáctico e hoje hoje pessoal a gente vai fazer 7 brinquedos com coisinhas que a gente tem rolando em casa como por exemplo garrafa pet latinha rolo de papel higiênico vamos lá abrindo aqui uuuu tá aqui todo o conteúdo da nossa caixa dos brinquedos vamos começar com isso aqui mais os materiais de casa a gente vai conseguir fazer coisas muito maneiras olha só e o primeiro brinquedo que você pode fazer em casa é cd voador é cd voador e pra fazer esse brinquedo basta você pegar na sua casa um cd meu mas não vai funcionar então porque isso ai é dvd é verdade você tem completa razão não tem problema pessoal é a mesma coisa vamos pegar aqui um dvd então e pra fazer esse disquinho pessoal a gente vai precisar do dvd dessas duas peças aqui um balão e a fita durex bora fazer aqui então o que tem que ser feito a gente tem que colocar aqui bastante fita porque a gente vai colar uma peça tá tudo certo então vamos colar a peça aqui que a gente tem que colar que é essa aqui ó bem certinho aqui bem bonitinho é isso ai agora a gente coloca o balão nessa peça aqui certinho aqui ah foi agora nós enchemos ai meu deus ai meu deus se estourar isso aqui vai estourar meus ouvidos tenho medo de balão o que vai acontecer agora pessoal é que esse balão aqui vai começar a mandar ar pra baixo e o nosso disco vai começar a flutuar no ar quer ver? em 3 2 vai ai olha ai mano como assim? caraca ah olha isso meu olha isso mano do céu se você mandar o peso pra lá ele levita mesmo parece aqueles disquinhos de hockey oh olha o barulho parou parou pessoal vocês conseguiram entender o principio desse pequeno CD voador basicamente aqui no meio do CD é o que ele ta escapando o ar e como o peso do CD é tão leve faz com que ele levite um pouquinho ao ponto de poder ficar andando sobre a mesa sem dificuldade sem atrito esse experimento é muito interessante vamos fazer de novo vamos lá disquinho voador uuuu ahahah caraca olha isso mano do céu troço boa ahahahahah mó maneiro e o próximo brinquedo que você pode fazer na sua casa é ciclone caseiro nome legal né? mas esse é muito muito legal mesmo pra fazer esse brinquedo a gente precisa de duas garrafas d'água uma vazia e uma metade cheia também é aquela filosofia de vida né pessoal isso aqui pra mim é metade cheio muita gente pode ver metade vazio mas dai essa pessoa é um pouco mais negativa com a vida e eu sou o cara mais positivo do mundo e além dessas garrafas a gente precisa também de duas tampas porém essas tampas não são as tampinhas normais elas são furadinhas a gente coloca um furinho no meio faz assim fecha bem e coloca essa base pra conectar as duas garrafas vamos lá vamos encaixar aqui dai pessoal depois a gente ter exatamente essa estrutura 3 2 vai começa vai olha isso oh louco mano isso é muito massa olha esse ciclone bicho caraca é um tornadão uau 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 isso é muito maneiro cara todo mundo consegue fazer isso em casa é muito simples qualquer um pode fazer nossa meu isso é inacreditável inacreditável mesmo olha aqui de cima e todo mundo uuuu uuuu demais e o próximo brinquedo que você pode fazer em casa é o carrinho de cd mano esse é muito impressionante vocês vão adorar Pra fazer esse experimento, pessoal, você precisa de dois CDs, ou DVDs, né? Você precisa de duas peças assim, duas borrachinhas, um lápis de casa e, pessoal, o nosso carrinho, vocês não vão adivinhar, o nosso carrinho vai ser um tubinho de papel higiênico. Esse aqui é o papel do meu banheiro, como vocês podem ver, não tá nem acabando ainda, mas a gente precisa do rolinho ali de dentro. Então bora gastar esse papel aqui. Tem que gastar tudo, tem que gastar tudo. Tem que guardar tudo no rolinho, pessoal, porque eu vou usar isso aqui, ó. Eu não vou deixar de reciclar esse papel, esse papel aqui eu vou usar bastante. Aê, conseguimos, conseguimos, finalmente. Demorou, mas tá aqui. Esse aqui vai ser o nosso carrinho. Ok, pessoal, esses são todos os materiais que a gente precisa, vamos começar a montar agora. Vou fazer aquela coisinha de colar isso aqui no CD, duas fitinhas do Rex. Agora colocamos aqui facilmente, colei um. Vamos lá, segundo. Coladinho, coladinho, coladinho. Ok, as duas peças já estão coladas nos nossos CDs. Agora a gente tem que passar exatamente aqui a nossa borrachinha pra ela prender nessa coisinha aqui, ó. Tão vendo? Agora eu consigo fazer assim, ó. Daí a gente coloca por dentro aqui o nosso carrinho. Puxa. Ai, ai, ai. Vem cá. Agora colocamos aqui. Essa parte é complicada, essa parte é bem complicada. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, meu Deus. Consegui, consegui. Aí, ó. É exatamente isso aqui, pessoal. Tão vendo? E tá pronto o nosso carrinho. Vocês sabem como é que a gente vai funcionar isso aqui? É basicamente girando aqui o lápis com a borrachinha. E ele vai girando, 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 girando. Vamos lá. Dá bastante corda no lápis. Vamos lá. Muita corda nesse lápis. Tem que ficar bastante tempo aqui. Uma hora vai dar, uma hora vai dar. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Ok, pessoal. O que a gente vai fazer é o seguinte agora. Eu vou soltar esse lápis e a borrachinha vai fazer ele girar muito. E isso vai transformar nosso carrinho de CD num verdadeiro carrinho. Se liga só, em 3, 2, olha aí, olha aí, o que é isso? Pô, mas funcionou, né? Funcionou a primeira vez, é o que importa. E o próximo brinquedo que você pode fazer em sua casa é... O famoso telefone com fio de copos. Cara, eu amo esse brinquedo tanto, tanto, tanto. Na minha infância eu brinquei tanto com isso. Acho que a maioria de vocês já conhece, mas vamos lá fazer pra quem não conhece. Primeiro a gente fura o copo assim. Deixa um furinho bem bonitinho. Fura o outro. Esse brinquedo é muito fácil de fazer. Daí a gente pega um barbante, um fio qualquer, que seja grandão assim, pra gente poder fazer uma extensão telefônica. Vou fazer uma técnica aqui que eu vi na internet. É assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Assim vai dar. Olha aí a facilidade do negócio. Bom, daí a gente passa o fio aqui e faz um grande nó, só pra ele não sair mais fora do copo. Ficou! Funcionou. Tá, ó. Já tá funcionando. Agora a gente faz isso. A mesma coisa no outro copo. Ok. Certinho. Nozinhos dados. Os dois copos estão amarrados com esse barbante. Rafael, vamos fazer um teste agora. Pega aí um dos copos. Vai bem pra longe, porque ele só funciona quando os cabos estiverem esticados. Vai. Aí, certão. Vou fazer o primeiro teste, pessoal. Vejam se vocês ouvem aí. É incrível, cara. Vamos gravar mais, vamos gravar mais. Vai lá. É inacreditável, mano. É sério, é incrível. Faça um som pra mim que eu vou adivinhar. Vai lá. Caraca, dá pra ouvir tudo. Mano do céu, é muito impressionante. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tá, eu vou falar um número que eu tenho que adivinhar, tá? Um número que eu tenho que adivinhar, beleza. Vai, vai, vai. Fica bem aqui. Quatro. Não, não, não. É, é sério, né? Sério, sério. Mano, é muito bom, cara. Dá pra ouvir tudo. Mais um, mais um. Mais um. Vamos lá, de novo. Vai. Seis. Seis. Cara, esse experimento é muito, muito legal. Porém, só funciona quando os copos estiverem bastante esticados. Isso, pessoal. Porque se o fio estiver esticado, a frequência que vai sair do copo vai percorrer por todo o fio e sair no outro copo. Esse experimento é muito legal. Acho que todo mundo devia tentar. É realmente uma das coisas mais incríveis que tem pra fazer em casa. E o próximo brinquedo que você pode fazer em casa é... Sacola plástica paraquedas. Essa aqui eu sempre me divirto muito porque eu posso pegar qualquer bonequinho e transformar num paraquedista. E dessa vez o nosso paraquedista vai ser o Freddy Fazbear do Five Nights at Freddy. Como é que você tá, hein, o Fazbear? Beleza? Pra fazer isso aqui, pessoal, a gente precisa dessa sacola plástica. Tem que cortar basicamente um arco. Não dá. Tá furado. Não dá. Tem que pegar outra. Bom, é basicamente isso. E agora a gente precisa da cordinha do paraquedas. E pra isso, a gente vai pegar várias aqui. Estica tudo assim. Vamos medir, sei lá, tipo... Dois dedão e corta. Dois dedão... E perde o barbante. Agora, com a corda que a gente já cortou, a gente mede o resto certinho aqui. E... Três, dois... Pimba. Rafael, faça as honras, por favor. Três, dois... Aê! E tá bom assim. Agora o que a gente faz, pessoal, é o seguinte. A gente tem quatro cordas aqui e vamos amarrar elas num saco plástico com fita durex. Daí você cola uma aqui. Agora no Freddy a gente vai ter que colocar uma alcinha pra gente transformar isso aqui no nosso amigo paraquedista. Olha só, eu vou amarrar ele assim, bem bonito. Vai tá atado por todos os cantos. Que massa. Agora a gente simplesmente pega todos os fiozinhos aqui e atamos junto com o Freddy. Como eu sou preguiçoso, eu vou colocar uma fita mesmo. Quero nem saber. Normalmente tem que fazer um nó legal, mas eu vou deixar assim. Ok, pessoal, tá pronto o nosso paraquedas. Vamos jogar o Freddy aqui de cima das escadas e vamos ver se isso aqui vai aparar um pouco a queda dele. Vamos lá então, em três, dois, vai! Demais, mano! E o mais legal, pessoal, é que quanto mais leve for o personagem, o Freddy no caso é um pouquinho pesado. Mas quanto mais leve for, mais vai aparar a queda e mais ele vai flutuar. Vocês viram que o Freddy já conseguiu dar uma bela parada, né? Vamos tentar de novo. Atenção, missão do paraquedista Fazbear. Pode pular, soldado. E o próximo brinquedo que você pode fazer em sua casa é um dos meus favoritos. Eu sei que tem vários favoritos, mas esse aqui demora um pouquinho mais para planejar, mas ele fica muito divertido. Que é basicamente o submarino. Pessoal, a gente vai fazer o submarino com uma garrafa d'água, uma pipeta, ganchinho, pezinhos e também a nossa pontuação. Bom, basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer é colocar os pontos lá embaixo na garrafa. Assim, ó, esse aqui é de 150, esse aqui é de 60, vai tudo, vai tudo, vai tudo. O nosso objetivo vai ser pegar esses pontinhos. Com o que, você pergunta? Com o nosso pequeno submarino. E a gente tem que colocar os nossos pezinhos aqui no submarino. E agora, o ganchinho, tá aí, ó, perfeito, o nosso pequeno submarino. Agora a gente só precisa encher de água. Tem que encher esse submarino com dois terços de água. Vamos lá, submarino, desce! Foi! Hum, vou conseguir, vou conseguir pegar o tropezo, vai. Isso, isso, calma, 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 agora vai dar. Ai, não deu! Cara, quase, 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 eu preciso pegar. Vai, meu submarino, meu querido, você consegue. Agora vai dar, agora vai dar. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah! Não, não deu! Ok, vamos lá, tentar pela última vez. Vamos conseguir um prêmio legal. Vamos, 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 vai, seu submarino, vai. Ah! Vamos lá, submarino! Olha aí, olha aí. Ah! Olha aí, vai, 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 desce, desce, desce. Agora vai conseguir, agora vai conseguir. Agora eu prometo que vai conseguir. Não! Volta! Eu sou um perdedor. Muita calma nessa hora. Muita, muita, muita calma nessa hora. Vai dar, vai dar, vai dar. Ah! Agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar. Deu, deu, consegui, consegui! Mano do céu, esse aqui valia 60, olha só. 60 pontos! Deu pra entender a brincadeira, né, pessoal? Depois é só ficar apertando, tentando tirar mais pesos, tentando tirar mais pontuação. Esse é um jogo divertido que vocês podem fazer em casa. E o próximo brinquedo que vocês podem fazer em casa é... Cachorrinho que anda. Esse nome é muito engraçado, porque de fato é um cachorrinho. Pessoal, eu sei que vocês não vão ter isso em casa, isso aqui é difícil de ter e é tipo, tem todas umas perninhas e tal. Porém, dá pra fazer isso aqui com uma latinha. A gente cola uma pequena lata aqui nesse cachorro. Agora a gente cola um olhinho aqui e outro olhinho aqui. Ah, olha que fofo! Ele ficou com a cara torta, olha. E pessoal, e pra fazer esse cachorrinho andar, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos ter que colocar uma cordinha com vários pesos aqui. Tem que colocar o barbante aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ok, a gente tem esse barbantinho com os pezinhos conectados no nosso amigo cachorro. Então vamos fazer o teste. Tem que colocar ele aqui na mesa, ó. Vamos ver o nosso cachorrinho caminhando, pessoal? Em 3, 2, vai! Aê! Pior brinquedo de todos os tempos. Cachorrinho, não vai pra lá. Lá é um precipício. Cachorrinho, não! E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E pra você que tá se inscrevendo agora, saiba que você é miau, então coloca aí nos comentários hashtag sou miau. E se você é um miau cientista, hashtag sou miau cientista. Espero que tenham gostado de todos os experimentos, pessoal. Se vocês fizerem isso, mandem foto pra mim no Instagram, porque eu vou ver, eu vou dar coração. Obrigado por tudo. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, ó. Até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! Tchau!